Tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Obrigado